O Feriadão de Corpus Christi foi de muita fé em celebração nas cidades da nossa região. Muita gente aproveitou o dia de folga para ir à missa e também ajudar na confecção dos tradicionais tapetes coloridos. Mas teve quem quis apostar ainda na solidariedade. Uma vez por ano as cores ganham as ruas da cidade de Arasatuba. O significado é o Corpus Christi, festa católica que celebra o mistério da Eucaristia. Na celebração da missa nós celebramos a nossa salvação representada na Eucaristia. Na procissão acompanhamos Jesus como se ele estivesse caminhando pelas ruas da cidade fazendo aquilo que ele fazia no tempo dele, fazer o bem por onde caminhar. Este ano foram quase 800 metros de tapetes decorados, 12 paróquias e algumas comunidades envolvidas no mesmo trabalho. Todo mundo acordou cedo e fez questão de caprichar em cada detalhe. Para mim em especial é muito emocionante, porque você vê a doação, a dedicação, se você vê bem aí tem muita criança, sabe, ajudando os pais, são famílias que estão ali, né. Então eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente tem que deixar isso para eles. Tem que seguir essa tradição, porque é um amor mesmo, né. Porque se Cristo se doou pela gente, a gente tem que fazer o mínimo que a gente pode fazer por ele um dia. Uma tradição que resiste às mudanças e ao tempo, e que ano a ano renova o público. Aos 62 anos de idade, seu Nilson sempre teve vontade de colaborar. E desta vez decidiu ajudar na confecção dos tapetes. A gente só tem vantagem quando ajuda, né, quando compartilha. E isso é muito bom, ajuda muita gente. Para a turminha mais nova, essa é uma das datas mais esperadas. O Gabriel fica super ansioso e ao lado dos pais, aproveita o momento. O que significa esse desenho que vocês estão fazendo? É Jesus na barca com discípulos. O Gabriel participa do preparo, a gente quando prepara o material, e ele faz questão de vir os dias, ele conta os dias para vir. E se lá do alto as imagens já enchem os nossos olhos, imagine só de pertinho. Quem reservou um tempo e passou por aqui, fez questão de elogiar. Vamos dar uma olhadinha e depois vamos voltar para a missa. Muito lindo, cada vez melhor, nossa, está cada vez mais caprichado. O tapete está lindo, com produtos assim, que as pessoas juntaram até mesmo na casa, sabe, com uma borra de café, a casquinha do ovo. Está muito bonito, entusiasmo das pessoas que fizeram e das pessoas que estão vendo aqui, está bem legal. Mas a gratidão maior desse trabalho de horas vem quase no fim do dia. Para quem acordou cedo e se dedicou à confecção dos tapetes, o momento mais especial é o da procissão, quando milhares de fiéis se reúnem em prol da fé. É especial porque a gente acorda cedo, vem, prepara esse tapete lindo, e na hora da procissão é muito emocionante ver, o padre está passando, e a comunidade está presenciando esse momento lindo. Já em Presidente Prudente, a celebração de Corpus Christi teve missas, e as ruas do percurso da procissão foram enfeitadas por voluntários de 23 paróquias. Cores e contrastes impressionantes. E em Rio Preto, o caminho para a imagem de Jesus passar neste Corpus Christi foi diferente. O tapete criado foi pensando na solidariedade. Jesus, ele é amor, ele sempre buscou ajudar o próximo, os mais necessitados, então nós buscamos fazer um ato concreto, através da doação de itens de higiene pessoal, que após a procissão, após a cerimônia, vão ser doados para as instituições de caridade.